O Brasil tem um título mundial, teve a falta de competição em cima do nosso centroavante, que tentou amortecer a bola, foi derrubada, é uma falta que favorece o Brasil, que sai em busca, venceu o gol, e vem chegando nessa jogada com o Oscar, chante pela batida, GOOOOOOOL! É do Brasil! Oscar balança! É dele! É dele! É do Brasil!